Eu sou saudade da nossa main. Primeira main a gente nunca esquece, né mano? Vamos ao Joboro aqui, rapaziada. Vamos brincar um pouquinho com ela. A gente tem uma Raza contra. O farm inicial vai ser todo o tamanho da Raza, né? Não tem como ganhar o farm inicial da Raza. Se você que tá chegando neste vídeo novo no canal, já pode se inscrever e me ajudar com essa meta aqui de inscritos. E se quiser também, se você quiser, tiver oportunidade, também pode me ajudar com a meta de membros, tá? Todas as metas a gente vai tentar bater até o final de maio. Ou seja, até o final do mês que vem. Não sei quando vai estar sendo postado esse vídeo, mas até o final de maio. E se você já é inscrito, já deixou o likezão, quiser ajudar de alguma outra forma, assista o vídeo até o final. Você vai estar me ajudando do mesmo jeito, tá? Assistindo até o final, assistindo os anúncios. Você me ajuda do mesmo jeito, como se você estivesse me dando dinheiro. É a mesma ajuda. Nossa, essa galera aqui embaixo, mano. Essa galera aqui embaixo, mano. O Eter rápido é muito doido, né, mano? Não, 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 não. Ape a gente já está me ajudando. Aí faltou Aí faltou Faltou, não, sobrou inocência, né, na Raze Esqueci a palavra que eu ia falar, mano, né, faltou Esqueci, enfim, bora Um varilho bruxo Tá descendo, hein Deixei sem vida, só finalizar Não vai dar, não vai dar, não vai dar, vaza, vaza, vaza Quase que eu gastei a ult à toa aqui, ainda bem que eu não usei Não contava com esses tics aí Agora eu vou de base de novo Tem que ver esse tifão ali, mano Esse tics tá morto Caramba, será? Caramba, será? Que estranho, mano Tem, bicho, me segue aqui, pô Nossa 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 A Ana Não tem sentimentos Você derrotou um inimigo Eliminado Jensen Hum Really? Tô com medinho de ser solado, eu acho, hein Tô com medinho de ser solado, eu acho, hein Vou pegar um eco de Kotz pra minha ultimate ficar mais explosiva ainda Dá pra roubar esses aqui, não dá, não? Vem um ourinho já compartilhado, apesar da Cristine ser Tô com medinho de ser solado Aqui vai, uma shuriken Entendi A lâmina não tem sentido Descendo Ah, mano Tem que usar flash pra quê, mano? Ninguém vai aí Uh, garoto, aí não, né, man? Valeu, Edinho, é nóis Vai, a Cristine, eu tô na sentinela sem ninguém do lado, mano Aí não, né, man? Porra Voltar na sentinela sem ninguém tá do lado, cara Resetou ela toda Fazer esse bicho aqui Fazer esse bicho aqui Nossa, eu nem vi o da onde Ah, já usei a ult, mano, agora Agora não tinha como fugir É esperado Gastei na ida, nem precisava gastar na ida, eu acho Cristininha Cristininha Cristininha, acorda, minha filha Por que que o Wolfric abandonou o top, mano? Que show de horrores Pera, eles vão lá no top de novo Um inimigo Sabe por que que tem que ser a ida de cura, né, mano? Uma de suas torres foi destruída Tem mais erro ela, né, mano? Ajuda a levar esse mid aqui, mano Obrigado pela ajuda Nossa, mano, quem que tá lá em cima? O Wolfric, né, o Wolfric tá perdidaço Figs numa só me mata, eu acho, hein Você derrotou um inimigo Um inimigo foi derrotado Aí deu ruim Tô pra recuperar minha vida aqui Uma de suas torres foi destruída Tá, boa, boa, boa Vou fazer, vou fazer essa chave aqui, hein Beleza, eu de ult Você derrotou um inimigo Um inimigo Era pra ir no área mesmo, mas foi na raze, tá bom Ou seja, eu fui na raze porque eu vi que não dava pra ir na hora mesmo Uma de suas torres foi destruída O inimigo está incontrolável Que que esse Wolfric tá fazendo aqui embaixo, mano? Meu Deus, ninguém bate na torre pro cara, mano Gente do céu Mas não é possível que isso aqui seja de verdade Ele é bom como supe, ah nossa, tô vendo Eliminado O inimigo está dominando Calma, hein Hummm, não deu Não deu, não deu Acho que ele acertou a ult Nossa, é um arames, é um arames 1v9, né O inimigo está invencível Uma de suas forres foi destruída O inimigo está implacável O inimigo está épico Seu time destruiu uma torre Tem um Valfreak lá, lá longe, mano O inimigo está incontrolável Alain, não tem cut Nossa, ainda tem ave nem de usar Double kill o inimigo Está gigante o arames Como é que eles tiram? Nossa, sumiu Nossa, sumiu Ah, os caras desistiram, mano Oh, bem Então tá, né Então tá Nossa, o Boro continua cantando Tá cantando Eu tô falando que eu sou o rei do MVP da derrota, mano Passou o Boro e continua cantando Mas não ainda do jeito que era pra ser, né É isso, rapaz Espero que tenham curtido então Não esqueça de avaliar o vídeo Tamo junto Mais até o próximo vídeo